Bom dia meus amigos, tudo jóia? 5h30 da manhã, domingo Hoje o dia vai ser cheio Temos uma caçada Duas entregas E um encontro gamer Lá em Ibirapuera Lá com os caçadores de games Diego, Drops E todos os convidados Que são os inscritos Cara, eu to meio assim porque Eu não consegui dormir essa noite Eu fui mais ou menos até Uma hora da manhã Aí casa lá trabalhando, embalando as coisas Testando, poder deixar tudo certinho Disponível pra venda hoje E não consegui dormir muito bem Aí já acordei Eu acho que eu fui dormir mais ou menos umas duas e meia E acordei agora Há cinco horas Estou indo buscar lá minha namorada Que ela vai me acompanhar durante o dia também Estou meio zoado hoje Mas é isso aí mesmo Daqui a pouco eu estou disperso Desperto, despertado Sei lá, cara Meu cérebro não está processando muito bem Então, gente Eu peço pra vocês aí Deixa aquele like, tá? Se inscreva aí no canal Se não for inscrito ainda Hoje o dia vai ser cheio Vai ser legal, hein? Eu gosto da correria, assim Então agora eu vou buscar ela A gente vai tomar um café E eu já vou carregar o carro Vai estar cheio de coisa hoje aí no carro aí Disponível pra venda E ultimamente eu ando tão estressado, cara Porque a gente pega aí uns lotes de game E a gente paga caro Paga um valor alto E assim O pessoal sempre fala Ah, tá funcionando Tá tudo funcionando Tá perfeito Aí quando a gente vai testar, cara Tem um detalhezinho ou outro É Que acaba atrapalhando aí, né? A gente acaba tendo que fazer um retrabalho Uma manutenção Gastando, né? Uma manutenção E ultimamente tá osso Tá muito Tá muito assim Você pega um controle Ah, ele tá com defeito Não tá funcionando no tal botão Você tem que abrir Tem que limpar Tem que Né? Às vezes mandar pra manutenção Que só isso daí Não dá jeito Ah, vai pegar o console Ah, não tá lendo mais o CD Cara, tá osso, mano Ultimamente Ultimamente tá complicado Tá muito disso daí Então um conselho que eu dou pra Pro pessoal aí Né? Sempre que vocês for vender, gente Antes de enviar a testa Né? Ah, eu tenho certeza que tá funcionando Mas testa de novo Né? Pra não ter um Pra não ficar um clima chato, né? Caramba, tá tão cedo Que não tem Trânsito nenhum aqui, ó Avenida principal, hein? Difícil uma cena dessa Pronto, pessoal Acabei de Carregar aqui o carro Tanto de coisa aí, ó Aqui é a Game Anne Que vai ir também Aqui é o banquinho dos Pessoal que for Olhar as fitas E, cara Tá cheio aqui, ó Tô levando bastante coisa Um carrinho aqui, ó Porque, mano Tudo isso aqui tá pesado Vou precisar de um carrinho Pra poder locomover Deu trabalho aqui, hein? Foi um verdadeiro Tetris Pronto, rapaziada Partiu Hoje dá até pra Passar Maquininha, hein, cara? Como as coisas evoluíram, hein? Ah, não tô sem dinheiro, não Opa, tem a maquininha aí, ó Pode passar Tem essa não Agora eu vou falar Igual a minha professora de inglês De manhãzinha Ela numa alegria Let's go, folks Let's go to Ah, como é que é? Fair exchanging Sabe o que é fair exchanging? Não Feira do rolo Inglês Pronto, aí, ó Chegamos Mas Chegamos tarde pra caramba Já é sete e meia E já passou um monte de caçador E pegou tudo Vai, amigo É, você é negra E aí, meu pai, do rolo Acho que nem, tá É, esses dias que eu dou A hora é nova Sabe que é feio Passando hoje Os caras dirigindo E a mulher dirigindo Chega a tarde É isso aí, ó Já era tudo Já É o que tinha de oportunidade O pessoal já Já levou Encontrei esse Play 1 aqui Você tava querendo Quanto? Você tem também Dois controlezinhos Já fizemos a feira Fiz a caçada aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Tô comendo um pastel na carreira E bora já pro É o que mesmo? É o evento, né, Raquel? A feira Vamos lá, vamos lá Saia da rotatória Para a avenida Eduardo Sabino de Oliveira Continue por 800 metros Aí, pessoal Foi aqui que eu bati o carro, hein Aquela vez lá Que eu fui fazer a caçada Foi ali na frente Tava tendo aí a aquaplanagem Foi bem aqui, ó Nessa rampinha Tava vindo aqui de boa Aí o carro parou bem aqui, ó Aí não teve nem como mais frear Na verdade eu freiei As rodas travou E foi deslizando Já cheguei aí, gente Tô aqui no estacionamento E o pessoal tá ali embaixo Ali, ó Atrás do banheiro lá Moqueado Lá embaixo Aí agora eu tenho que levar Tudo isso aqui, ó Lá pra baixo Olha aí como é que tá Ó, o Drops tá ali Descarregando o carro dele Aqui tá minha namorada Com a Gamiane A única preocupação Dela é a boneca E aqui tá as coisas Olha o tanto de coisa Que eu tô levando hoje aí, ó Aí, pessoal Tá todo mundo ali, ó Reunido E tem uns guardinhas já Não sei se os guardinhas Tá falando alguma coisa, cara Mas eu acho que Não vai deixar não, hein Eu acho que moiou Aprender os games aí, ó E eu tô aqui, ó Cheio de game Então tem uma pessoa Então tem uma pessoa lá É que tem que ir lá E fazer isso Eu queria agir sem ele Então, mas pode uma pessoa Só lá E um dos outros Que esperam Mas vai lá E trocar ela Dependendo de situação Quem vai lá É que tem que ir lá Trocar ideia Pegar uma autorização Porque senão vai Descer a polícia aí Vai dar sedução É o mais calmo de todos É o menino que sabe Conversar e calmo Não, quem sabe Negociar o Guilherme aí, ó Olha só quem tá aqui, véi Você trouxe suas filhas, Edu? Mano, é que aconteceu uma tragédia, sabe? O que aconteceu, pai? A gente tava lá dentro do parque Aí os guardas encostaram Falou que não podia Que precisava de uma autorização e tal Aí mandaram Nós parar com isso aí, né? Aí, nessa hora aí eu tava Com a bichinha Mas agora pra vir pra cá Era muito peso Eu vim só com as coisas mesmo O moleque não pesa nada, pai Faz o meteorologo Isso aqui é de quem? É tudo meu Você trouxe a sua casa inteira pra vender? Não, ainda tem mais no carro aí Misericórdia Ainda tem mais no carro Olha aí, família Já fizemos bons negócios, hein? Só pressão só Já foi embora já um... Preço de feira Quantas vezes o Gone aqui, Edu? Dá... 70 contas Dá pra vir? Aí, ó Fechou, caçada game Tá, levei Tem um inscrito Aí, pai, consegui seu jogo, viu? Tem o Nio também aí, ó Não, o Nio eu não gosto não Ó, tem mais aí Tem o jogo de Play 4 aqui Essa aqui é a herdeira, Edu? Edu? Oi? Essa aqui vai levar metade dos produtos? Vai, é a minha namorada aí, ó Ela vai aparecer em primeira mão no seu vídeo, hein? Sério? Você nunca apareceu no vídeo dele? Raquel Gay mesmo É, nunca apareceu É rara, é rara, é rara É a minha joia rara Essa daqui Eu fico até nervoso Ela tá vermelho Por que você tá vermelho, Edu? Eu tô vermelho A declaração de amor, né? É assim? É Você é louco, parça Eu tô aqui em casa pra poder contar pra vocês o que aconteceu lá Bom, primeiro a gente saiu ali do local Onde tinha muita gente E a gente foi pra trás Um quiosquezinho ali Como vocês viram Pra ficar mais discreto, né? A gente fazer as nossas negociações ali Trocar ideia e tudo mais Só que rapidamente um guardinha já encostou lá Já, cara E já chamou uma outra já Uma mulher lá que é guardinha também É que é fogo, né, meu? Ali é parque de boy, né, cara? O carro mais simples que eu vi saindo de lá de dentro lá Era um Audi Pra você ter uma ideia Lá, lá é fogo Tem... O Diego já tinha falado que ia dar merda já isso aí Aí, como vocês viram, né? Falaram que tinha que ter uma autorização e tal Aí foram lá pegar essa autorização Negaram E a gente teve que sair do parque E lá na frente, cara Tem uma rotatória gigante, enorme E ele se... Todo mundo, né, do encontro Foi pra lá Pra poder fazer as suas negociações e tudo mais Tá? Eu confesso Eu tava bem desanimado Eu falei Puta, mano Teve uma hora que chegou a GCM lá Que eu achei que eu ia perder todos os games Que eu tinha levado, mano Puts, ia ser um prejuízo astronômico Nossa, foi fogo, mano Foi fogo Eu fiquei, olha Com o negócio na mão, cara Imagina Bom, aí foram lá pra rotatória, né Essa rotatória que fica na frente do parque Aí eu tava muito desanimado, cara Eu já tava triste Já falei pra minha namorada Mano, vamos embora Eu vou embora Porque eu sou assim, cara Eu sou um cara que desanima muito rápido, né Muito rápido Aí quando eu vi que não deu certo Eu já tava desanimado e querendo ir embora Aí, tipo Fiquei lá trocando ideia e tal Falei Ah, quer saber Eu vou lá pegar as coisas Foi mal corte aí Que eu tirei aqui as notificações, né Desliguei o Wi-Fi Que tá chegando muita mensagem E atrapalhar o vídeo, né Bom, então Aí eu fui Coloquei lá Algumas coisas, né Levei Porque eu fiquei com medo, né Tava lá fora Aí, mano Tem muita polícia lá, né Aí eu falei Cara Pode ser que possam Tomar, né As nossas coisas Aí fui com algumas coisas lá Coloquei no chão Todo mundo também Aí todo mundo conseguiu fazer as trocas As vendas As compras As aquisições, tá Porque teve, mano Tinha muita coisa com preço bom lá Muita coisa barata E graças a Deus Deu tudo certo, cara Foi legal demais Foi muito bacana Eu estou aqui com as coisas Aqui são as coisas aí Que eu peguei do evento Tá Eu vou fazer um vídeo aí Testando Tá bom Aqui tá misturado Coisas do evento E coisas da feira do rolo Eu vou fazer um vídeo aí Mais detalhado, tá Pra gente ver aí Testando os itens Pra ver aí Se valeu a pena Ou não Mas tem bastante coisinha legal Eita bexiga Tem bastante coisa boa aqui Mas antes disso daí Vamos aí pro último Retrabalho do dia E é aquele negócio Que eu falei pra vocês No começo do vídeo De retrabalho Estávamos lá No encontro Aí eu fui E mandei a oferta Pra um rapaz Chamado Facada Games Eu não sei porquê Mas eu acho que eu já vi Esse nome antes Cara Oi Então Estava lá Mandei a oferta Pra ele, né Poxa cara Esse controle Por cenzão Ele iria fácil Mandei a oferta Lá pro controle De Neugell Aí ele ficou pensando Assim Pensando E E não aceitou, né Aí agora Depois de um dia Ele mandou o vídeo Eu comentei a mesma coisa No vídeo dele Eu falei Cara Esse controle por cenzão Ia fácil Aí hoje Ele aceitou, mano Por que que não aceitou Na hora lá, cara Ia evitar Retrabalho Agora Oito horas da noite Estou indo lá Encontrar ele Na estação de Itaquá Ele vai vir aqui Em Itaquá Me entregar Acabei pegando Esse controle dele Mais um outro controle Feijãozinho Do Neugell Ele serve tanto No Neugell AS Quanto no Neugell CD Tá bom Para quem tem Essa dúvida Beleza Serve nos dois Então estou pegando Aí mais Para me Deixar alguma coisa Alguma coisa Desse daí Vai estar na minha coleção Ou O controle Feijãozinho Tá Que é um controle Arcade ali É apelidado Aí carinhosamente Como controle Feijãozinho Ou outro controle De mão mesmo Ali né Não que o outro Não seja de mão Mas vocês me entenderam Então estou indo lá Buscar agora E se eu tivesse visto Antes Se eu tivesse visto Antes Eu tinha pegado O The King of Fighters 97 também Que quem pegou Foi o Diego Caramba Diego Mano Se eu soubesse Cara É que eu fiquei ali Tão empolgado Tipo Na hora que eu coloquei As coisas ali Para vender Entrou um monte De gente lá E estava no preço Bacana Estava no preço Muito bom Aí eu fiquei Bastante ocupado Não consegui ver Mas aí também Eu vi os vídeos Do Diego Mano Tinha muita coisa Bacana E os caras vendendo Com preços legais Também Eu acabei fazendo Umas caçadas Lá Só depois No final de feira Mas os caras Já tinham pegado tudo Já eu peguei Algumas coisinhas Vocês vão ver Daqui a pouco Depois que eu pegar Esse controle aqui agora Olha Mas só um resumo Que eu dou para vocês Esses encontros É muito bom Tem preços Muito bons Né É lógico que você Não vai encontrar Uma coisa de graça Né Porque São as pessoas Que estão envolvidas No meio de game E sabe o valor Mas vão te passar Por um preço Bom Preço justo Um preço bom 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 Então assim Quem não foi Acabou perdendo oportunidades Que lá tinha muita coisa legal Muita coisa Então nos próximos encontros Não percam Gente Não percam Vão Se você não for comprar Não for fazer negociação Mas vão pelo menos Só para trocar ideia Porque Cara É um negócio Da hora Você só vai ver gente Que gosta das mesmas coisas Que você gosta Então o assunto Não vai faltar História Não vai faltar Meu É legal Para você crescer O seu networking As pessoas Que você conhece É legal Para caramba Então Nos próximos Independente De quem convide De quem for fazer Encontro game Se você puder ir Vá Porque é sensacional É legal Para caramba Beleza Essa é a dica Que eu dou para vocês Tá bom Então vamos continuar Com o vídeo Bora Galera Agora eu ri O menino Ele falou para mim Vou demorar um pouquinho Que eu estou aqui Na estação de Manel Feio Falei Não beleza É a próxima estação Já tu já chega Ele não É porque o trem Ele prestava serviço Só até a estação De Manel Feio E é verdade Gente Para você ver Como Itacoa Que você tuba É um lugarzinho Do cão Os cara Presta serviço Só até a estação Manel Feio Se tu mora Em Itacoa Que você tuba Você fica pensando Pô mano Mas era só mais uma Estaçãozinha Eu já estava em casa Eles faz assim Eles prestam serviço Do Braz Até Manel Feio E do Manel Feio O trem volta Tipo Quando é horário de pico Entendeu A noite Que pela logística deles Isso daí é melhor Entendeu E é mais rápido Mas assim Quem mora em Itacoaquecetuba Fica nervoso Fica brabo Porque agora ele está lá Esperando um outro trem Que vem do Braz Que preste um serviço Até a estação final Que é Calmon Viana Então assim A gente vai chegar Praticamente juntos Eu estava aqui Na metade do caminho A gente vai chegar juntos O bichinho deu azar Igual eu Galera Uma coisa que eu lembrei Aqui agora Eu peguei um Está todo mundo fazendo a volta Inclusive esse busão Beleza Valeu Pessoal Eu esqueci Aqui é uma parte de Itacoaquealaga Puta merda O cara acabou de falar ali Está alagado Aí agora eu vou fazer a volta Porque Hoje choveu demais Hoje foi o dia todo de chuva Então eu vou fazer a volta aqui Vou por outro caminho Porque o Rio Tietê Que passa aqui Em Itacoaquealaga Ele alaga Qualquer coisinha alaga Tem essa desvantagem Aqui também Do Itacoaquecetubano Não sei se Itacoaquecetubano Ou Itacoaquecetubense Me fala Mas se eu souber falar certinho Deixa aí no comentário Agora eu vou ter que ir lá Pelo outro lado Galera E para acabar de lascar Itacoaquealaga Está tudo parado Olha Olha só Que tentação Um caminhão da Shell E o carro aqui andando Só com a caatinga da gasolina Olha isso aqui Acabou Acabou a gasolina Olha só Isso aí Bem que poderia juntar A vontade de cagar E a privada Aqui Shell Abastece nós Aí pessoal Positivando aí O Facada Game Olha os itens aí Ele hoje teve um dia De Itacoaquecetubano Ele falou que gostou Boa galera Muito bom Na hora que eu cheguei aqui Eu cheguei a uma estação antes A que estava marcando Tinha que descer do trem Porque não podia continuar O trem ele volta Uma estação antes Mano É fogo né Mas está aí Você testou lá Tudo certinho Ele mandou o vídeo Quem quiser fazer Negócio com ele aí Opa saiu até no vídeo Opa saiu até no vídeo Fala pessoal Deixar um like aí Deixa um like aí É valeu Valeu Caramba o guardinha atrapalhou lá O vídeo Mas está aí Já estou dentro do carro E agora E agora vamos nos teletransportar Para casa 1, 2, 3 e Caramba esqueci o carro E agora Agora tem que esperar Dar vontade de novo Já sei Puxa aqui Caramba Não deu certo É rapaziada Então isso aí foi o vídeo Quando eu estava voltando De lá do evento Também Eu aproveitei Para fazer uma caçada Lá em Ferraz De Vasconcelos Tá Que eu peguei um lote De jogos de PS3 Um lote de jogos de PS3 Só que eu estava com o carro Cheio de coisas E acabei nem comprando A gente acabou fazendo troca Eu e o meu amigo aí Esqueci o nome dele Mas vai estar o nome dele aí A gente fez trocas lá Ele me passou um lote de PS3 Eu passei Algumas coisas para ele lá E todo mundo saiu feliz Esse daqui É o lote que eu peguei Tá bom Todos esses jogos aí Caso vocês tenham interesse Eles vão estar todos para venda E também aqui Vai estar o cartão dele Que ele falou Ah Divulga lá o cartão Que eu também vendo algumas coisas Então se você quiser comprar Algumas coisas com ele também Tá aí o contato dele Beleza gente Então o próximo vídeo Vai ser o vídeo de teste De tudo isso daí Que eu peguei Durante esses dias aí O evento A feira do rolo E a caçada aí também Tá bom gente Então não perca aí O próximo vídeo Beleza Fica todo mundo com Deus Um forte abraço Deixa aquele like aí Se não deixou ainda Se inscreva também Se não for inscrito E acompanha os outros vídeos Depois desse é claro Tá bom É nóis E aí Tchau 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 Tchau